A experiência de vida, pelo menos a mim, prova que essa questão do sexo anal é pessoal e até psicológico. Quando a mulher toma a decisão de entregar-se até esse ponto, ela toma uma decisão e depois disso consegue sentir os efeitos do mesmo. Depois flui alguma naturalidade. Quando é forçado, quando ela faz porque está a dar ao parceiro e ele quer, penso que homens fazem questão às vezes de chegar até ali porque é uma sensação de poder. Eu estou aqui. Olha, gostei. De facto, é um dos motivos dos homens. Gostei. Nunca tinha analisado essa questão. Mas sobre o sexo anal, aqui dois aspectos muito importantes a ter em conta. Um deles é esse que estás a dizer agora. Toda mulher forçada a ter sexo anal, toda mulher que fez para proteger a relação, para resgatar o parceiro, etc. Eu até hoje recebo mulheres no consultório. Doutor, eu quero aprender a fazer para salvar a minha relação. E eu costumo dizer, mas achas que isso é que vai salvar a minha relação? Então, ri para não chorar, atenção, não é condenar ou julgar. Ou julgar o ato. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Quando uma coisa, eu vou bazar. Ela cometeu alguma cena, tu queres lhe deixar. Eu quero aquilo que tu nunca deste. Pronto, e assim estás perdoada. Então, quando a mulher é forçada a ter relações sexuais anais, a relação acabou. Emocionalmente falando, ela se sente violentada. E aí vai ver mulheres a concordarem, se calhar, ela se sente violentada. Porque é um lugar que há muito tabu. Mas chegar homens que são fanáticos por sexo anal, fanáticos por sexo anal, podem desenvolver homossexualismo. No caso, nós cláficos e tu tens fixação por cena passivo. Ativo é o que dá, né, na gíria, passivo. Agora, o que é que tentaram várias vezes sexo anal com mulheres, elas não aceitaram. E depois a única solução, a grande tendência para eles, depois de uns copos, foi então experimentar isso. E nada contra quem tem essa opção. Mas quem não quer ir para esse caminho, porque há muita coisa ligada a parafilias, essas tendências, as taras, né? Como se diz na gíria, ligadas a hábitos que nós vamos desenvolvendo. Quando demos por nós, desenvolvemos uma doença sexual, uma patologia sexual. E foi numa brincadeira. Não, eu quero mesmo ter sexo anal, eu quero muito. Eu não vivo sem sexo anal. Todos os dias é sexo anal. Pronto, tu desenvolves algo que tu nunca quiseste. E depois esse homem... Há pessoas assim? Muita. E depois esse homem tem que lutar contra a própria mente. Ele tem muito desejo sexual, tem muito desejo homossexual, mas ele depois se sente nojento, tem nojo de si mesmo por ter experimentado. Só por isso é que eu estou a dar essa dica. Nós estamos aqui a falar do homossexualismo. Nada contra, nada contra. Devemos respeitar a opção de cada um, até porque a vida é mesmo de cada um, né? Não há condenação, ninguém tem autorização para condenar a outra pessoa, mas são dicas necessárias para quem não quer chegar a determinado caminho.